E aí meus bons, tudo bom com vocês? Raiu falando sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Lembrando aí, lives diárias em twitch.tv barra Raiu, acompanhe a agenda da stream. Toda semana tem novidade na stream e essa agenda vai estar fixa no Instagram, lives diárias. E caso você perca alguma stream, se inscreva aí no canal Lives do Raiu e se inscreva nesse canal aqui também, pô. Descobri que mais de 40% de vocês que acompanham o conteúdo aqui não são inscritos no canal, então se inscreva nesse canal aqui porque é muito importante pra gente continuar produzindo esse conteúdo fino de Dota que a gente tá fazendo aí ao longo dos anos. O vídeo de hoje é um título muito legal que é coisas que os ProPlayers fazem que você deveria fazer também. Não só pra subir o MR, mas pra você ser um jogador melhor. Bora pro vídeo. Bem galera, a primeira coisa que eu quero passar pra vocês aqui, que é o macete que eu aprendi tem pouco tempo, inclusive foi com o Tio Licor, que é puxar agro pelo ícone do herói aqui em cima. Possivelmente você não sabe disso, ela não é uma informação que está circulando há muito tempo ainda aqui no Dota, mas é o seguinte, vamos supor que eu estou jogando mid aqui, isso aqui acontece muito, e aí você não tem visão do mid lane inimigo pra você puxar agro, né? Eu deixei um tinker aqui de reserva, mas hipoteticamente eu também deixei o meu tinker que é inimigo aqui no mid. Então vamos supor, estou solando contra esse tinker e não consigo puxar agro. Não tenho visão dele, não consigo vir aqui e puxar agro. Aí o que eu faço? Lembrando, aumentei o minimapo pra vocês verem. Pra esse truque funcionar, você tem que ter visão de algum herói inimigo em outra lane. Como funciona isso? A wave está aqui, vocês podem ver que eu tenho um tinker dando visão aqui em cima, e olha o que eu vou fazer, vou clicar pra atacar no portrato do tinker ali em cima, dessa forma puxando o agro. Vocês viram? Vou fazer aqui de novo, cliquei pra atacar e as creeps vieram até mim. Esse truque só funciona se você tiver visão de algum herói inimigo em qualquer lane que seja. E você tem que clicar pra atacar o retrato do herói aqui em cima. Vocês podem ver que eu não estou clicando no herói inimigo aqui, não estou fazendo isso aqui. E puxando o agro. Eu estou vindo aqui em cima e clicando pra atacar esse tinker. Então vou fazer aqui mais uma vez pra não ter erro. Vamos supor que eu não tenho visão desse tinker aqui e não consigo puxar agro dessa maneira. Correto? Puxei agro. Vou clicar pra atacar o tinker lá em cima. Pelo retrato. E aí eu consigo puxar agro. Isso aqui salva muito, principalmente se você for mid lane, porque acontece muito de você não ter visão em alguns momentos específicos da matchup. Especialmente caso você não tenha um arde, caso eles dê o arde em você no começo do jogo. Então bora pra próxima dica aí. Próxima dica muito básica e muito simples, mas que pode salvar de às vezes ficar estressado, que é descobrir se o cara tem buyback sem ele avisar você. E é uma forma bem simples e bem fácil de fazer isso. Como você vai saber quando a pessoa tem buyback ou não? Se esse ícone estiver dourado em volta do timer de morte dela, significa que ela tem buyback. O meu ícone está dourado, eu sou um SF, eu tenho buyback, então vou dar buyback. Beleza. Agora eu irei pegar e vou me matar de novo. E vocês podem ver que o meu ícone não está dourado mais, referente ao ícone dos outros macacos. Então é uma forma bem interessante de saber se a pessoa tem buyback ou não. Porque às vezes você está no meio da briga e, ah, tem buyback, não tem, nossa, paga, o cara, eu não tenho. E você fala, pô, mas você tem. Galera, só olhar aqui pra cima, poupa muito tempo, te dá uma informação precisa, você não precisa às vezes ficar digitando, ah, tem buyback, não tem, entrar na discussão ali, você só bate e olha, opa, o cara tem buyback, tá tudo bem, o cara não tem buyback, porra, foda. E dá pra você saber quando o cara faz merda também. Porque às vezes o cara morre, tá dourado, ele compra o item, fica preto e significa que ele não tem buyback, porque ele comprou um item. E aí você vê que o cara tinha um buyback e ele comprou um item, e foi por isso que você perdeu o jogo. Aí sim, Tito Rayo liberou pra você xingar ele. Próxima dica, muito simples e muito legal, que é saber quando as pessoas têm ou não têm ultimate. Tá vendo esse ícone aqui, verdinho, embaixo do retrato do herói, significa se a ult está disponível ou não. Então nós podemos ver que a Puck acabou de ultar e o ícone dela já ficou escuro. A Nyx também não tem ult. E todos os outros heróis do jogo possuem ult no momento. E à medida que essa briga for acontecendo aqui, vocês vão ver que esse giro vai fazer a cagada de dar buyback e o time dele vai comprar a briga. Vocês podem ver que as ultimate vão começar a ser gastadas. O Pango ultou, o Centauro ultou, a Puck já gastou ult dela, o Alquimista ultou, o Shadow Demon morreu sem ultar, aí a Enchantress deu buy, vocês podem ver também que o ícone aqui, alguns ícones que eu acabei de passar a dica, é claros e escuros. Aí o giro gastou ult dele. Uma informação muito interessante pra saber se o cara morreu sem ultar, se ele não tinha ult antes da briga e te poupa tempo, porque às vezes você vai fazer uma jogada e você, ah, eu achei que você tinha ult, ah, eu não sabia que você não tinha ult, ah, se você bater o olho aqui e esse ícone não estiver verde, sinal que o cara não tem ult. Isso aqui é muito útil e poupa muito tempo, principalmente em rotações. Então, fique de olho nisso aí, beleza? Outra dica muito relevante que eu tenho pra dar pra vocês é vocês clicarem constantemente nos heróis inimigos. Aqui na ocasião, o VOD da minha stream, eu tava de Laika e eu tinha solado contra uma Ursa Midi e ela só tinha bota até então e eu tava guardando o primeiro item dela. Aqui vocês podem ver que eu vou, meto a câmera no Midi, mas não necessariamente eu clico nela, eu clico no portrato dela e aí eu vejo que ela tem BF. Por que é tão importante você clicar nos heróis inimigos? Porque clicando neles, você prevê coisas que vão acontecer no jogo ou coisas que poderiam acontecer caso você não clique neles. O que acontece muito que vocês me falam é tipo assim, ah, Raio, nossa, o cara ficou muito grande, ele tirou muito item e eu não vi. Realmente, você não viu porque você não clicou nele? Porque você tá jogando Dota, você vê que tem um PL de, sei lá, difusar o Yasha aos 13 minutos e aí quando você achou se ele tá de Tarasco aos 19, aos 18, é porque você não clicou nele aos 13 pra ver que ele tava de difusar o Yasha que ele tava bugando o farm pra caralho e você não prestou atenção que você tinha que matar o cara porque você não clicou nele, porque você ignorou. Então quando você constrói o hábito de clicar nos heróis, você consegue direcionar o jogo. depois que eu cliquei na ursa que eu vi que ela tinha BF, eu pedi pro time bater uma smoke pra gente matar essa ursa e atrasar o farm dela. Porque se o cara tira BF aos 11, ele vai tirar uma Daga aos 13, uma BF aos 16, uma BKB aos 21 e por aí vai. Então quanto mais eu atrasar o jogo desse cara, porra, melhor pra mim. Então coisa simples, clique nos heróis inimigos. Próxima dica, muitos já sabem, mas eu preciso falar, que é sobre dropar itens pra você fazer eficiência de mana. Parece difícil e complicado, mas eu vou te mostrar que é mais simples do que parece e é uma questão de hábito. O negócio é o seguinte, eu tenho dois erros aqui, os dois com a mesma mana, os dois com o mesmo nível, com os mesmos itens, a mesma build. O que é eficiência de mana? Eficiência de mana é quando você dropa os seus itens que dão inteligência e mana pool a mais e você regenera a sua mana enquanto esses itens não estão no seu inventário. Por que você faz isso? Porque esses itens aumentam a sua mana máxima, ou seja, você vai ter que regenerar mais mana pra regenerar a sua mana máxima. Quando você regenera a sua mana de uma forma limitada, você consegue aumentar a sua mana máxima depois com esses itens e inevitavelmente ganhar mais mana. É o mesmo conceito do Mothling que fica full agilidade pra encher vida. Por que você fica full agir com o Mothling pra encher o HP? Porque você encher com, sei lá, com menos de 10 hits, enquanto se você ficar lá com 3k de HP, você vai ficar 50 minutos batendo nas cripes até encher o HP. O conceito é o mesmo. Só que a diferença com o Mothling você morfa, né? É mais simples aqui. Você tem que dropar os itens. Então, a gente pode ver que esses eus aqui tá com 0 de mana, vou deixar ele com 0 de mana, e a gente vai fazer a eficiência. Que no caso aqui seria descer a Filactério, descer a Kaia, descer a Wand. O Arcane Ring é bom também, né? Porque o Arcane Ring dá enche. Então, o que a gente faz? A gente usa a Arcane, usa o Arcane Ring, aí a gente enche a Bottle, a gente vai encher a Bottle, e a gente vai subir os 3 itens. Vocês podem ver que eu fiquei quase com mana cheia. Agora a gente vai fazer isso com esses eus, com 0 de mana, sem fazer eficiência, ok? Então, a gente usa os 3 Bottle, e eu não preciso nem falar da diferença, né? Um aqui terminou quase com a mana cheia, e o outro tava com metade da mana. É um pouco chatinho fazer essa eficiência? Sim. E você tem que ficar pensando e dropar item, não sei o que e tal, mas se você fizer pelo menos o básico, você não precisa fazer desse jeito extremo aqui que eu fiz de dropar até a Arcane Ring, é porque eu tenho esse hábito. Descer os itens aqui, vai, dropa a Arcane rapidão, usa a Arcane Boot, depois usa a Arcane Ring, e depois sobe as paradas. Você pode só tirar o que dá mais mana. Se você tirar a Filactério e a Kaia, mano, ótimo. Você já vai ficar com muito mais mana. E isso a longo prazo faz uma diferença fodida. Parece que não é mais fácil, porque esse pouco de mana, né, que são 400 de mana a mais que esse Zeus ficou em comparação a esse, são, pô, quatro raios a mais que você dá numa briga. É um pouco de mana que sobra pra você ultar e, tipo, sair fora. Então, considere começar a fazer a eficiência que todo pro player faz isso. Não só pra itens de mana, como itens de vida também. Se você tem aqui muito HP, você pode fazer a mesma coisa com a salve. O conceito é o mesmo. Você dropa os itens de STR aí que, inevitavelmente, vai te ajudar um pouco. A galera faz isso com brace, já é um pouco mais avançado, mas pensa só nisso aí da questão da mana. Beleza? E por último, mas não menos esquecido, Dota 2 Pro Trek, que eu já cansei de falar. Eu tô cansado de avisar pra vocês esse site, mas eu venho aqui de novo porque eu adoro vocês, eu amo vocês, eu não irei esquecer de vocês. Dota 2 Pro Trek. Todo pro player utiliza esse site. Não interessa qual pro player seja, se ele é lixo, se ele é bom, ele vai usar esse site. Por que ele vai usar esse site? Porque esse é o site mais roubado que existe. Dota, simples. Você consegue ver tudo o que tá acontecendo nos pubs de pro player? Tudo o que pro player faz pra ganhar MMR? Ah, Rayu, eu gosto de jogar aqui no patch 7.35 de, sei lá. Eu gosto de pegar um herói muito lixo porque eu sou diferentão, Rayu. Eu gosto de pegar CK. Eu gosto, Rayu, de jogar de CK. Pô, que herói fudido, mano. Beleza, mano. Você quer pegar CK? Vai ganhar MMR? Provavelmente não. Aí o que você faz? Você vem aqui, igual a jogar de CK. Você vem aqui no site, Kills Knight. Aí você clica. Aí você vai ver que não tem ninguém picando esse herói. Nos últimos 8 dias, você teve 3 jogos que foram 3 derrotas. O herói tá com 55% de win rate em 70 partidas nos últimos 8 dias. Ninguém pica expo negado. Aí quando você entra pra ver as estatísticas detalhadas do herói, você vê que ele tá com win rate negativa. Tá com 48% de win rate. E esse win rate aqui é nos últimos 8 dias. Você vê que, além do herói não tá sendo picado, com 46% de win rate de carry, ele não é valorizado. Ele não tá no meta. E aí a gente pode fazer expor dos heróis. Vamos supor que você é um cara que gosta... Você é diferente, mano. Você é especial. Você gosta de pegar Lone Druid. Você vai dar um bicho. Aí você entra aqui. Falei merda. Corta aí, editor. Corta aí no pano de som. Aí beleza. Aí você chega pra mim e fala, ah, eu gosto muito de jogar de Legion. Você é diferentão, né? Você adora Legion, você quer ficar pegando Legion. Aí você vem aqui em Dota 2 Spotrack, digita aqui o nome do seu herói. Aí você vê que Legion tem ninguém picando essa porra desse herói. E o herói só tem derrota. Entendeu? E aí você consegue ver tudo que a galera faz de Legion e de outros heróis. Aí vamos supor que você quer usar o seu cérebro, você quer ganhar MMR. Aí você vem aqui e usa essa aba de win rate. Você consegue ver tudo que tá com a maior win rate. Você pode ver que Void é o melhor quer atual. Não é à toa que é um dos queres mais contestados. Tem 75% de contest na maioria dos jogos. Ou ele é pico ou é ban. Ponto. Ah, eu quero um trem mais simples. Eu só jogo de mid. Beleza, meu amigo. Você clica aqui na aba de mid e tem a win rate de todos os bonecos do mid. Ou então, ah, não quero ver a win rate, quero ver o herói mais picado. Beleza. Você pode ver que Ember tem 3 mil jogos. E Puck tem 1.700 jogos. E aí você consegue ter um parâmetro do que a galera faz. Vamos entrar aqui, e vamos ver por que Ember tá sendo picado. Olha só que interessante. As pessoas estão fazendo nova build de Ember, de Maze Slayer. Aí você olha essa build aqui e você fala, caralho, eu nunca fiz essa build na minha vida. O que eu irei fazer agora, titio raiô? Você vai pegar o replay do Armel que ganhou e você vai clicar aqui, ó. Olha como é fácil, ó. Você vai vir aqui em copiar ID. Você clica nesse botão. Você vem no Dota. Você vem em assistir. Assistir agora, né? Replace. E você dá Ctrl V. Vem um replay mastigado pra você baixar. Você só tem que apertar um botão. Aí você vai ver que o Armel ficou 14 barra 1 com essa build. Você vai ver como que o Armel joga. E você vai começar a entender por que os caras estão fazendo. Maze Slayer, Shivas pro Ember. E você vai conseguir assistir esse replay e ter várias conclusões. Saber por que que tá buildando, a hora que tá buildando, por que tá fazendo. Não inventa de querer jogar com o herói novo sem saber pelo menos o que os caras estão fazendo com o herói, mano. Você vai fazer merda. E o site tá aqui mastigado. Você tem estatística pra tudo. Vamos supor que você é um grande baba-ovo aí do Paparazzi. Olha que maravilha. Você consegue ver todos os jogos do Paparazzi nesse site. Os últimos 75 jogos do Paparazzi com 54% de winrate e 86... Até eu vou ver isso aqui. 86% de winrate de Ember. Esse cara tá cozinhando alguma coisa de Ember que eu não sei. Por que o cara só ganha de Ember? Ah, Raio, eu gosto muito do Miracle. Miracle pra mim é o melhor carry do mundo. Eu amo o Miracle. Beleza, você dita aqui Miracle. Esse desgraçado tem 6 smurfs. Aí você consegue entrar aqui e ver que a última smurf que ele tá jogando e todos os jogos do Miracle. Esse site é tudo que você precisa pra você finalmente subir o seu ranking. É isso aí. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que deu um pouquinho de trabalho pra fazer. Lembrando, se inscreva aí por gentileza. Não só no canal Lives do Raio como esse canal consumindo esse conteúdo não é inscrito e você ajuda e apoia diretamente o meu trabalho quando você faz isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo, uma medida no queixo. Aquele abraço.